Ai, fui dar um jeito na cara fora de casa desde cedo. Sabe que desde a nossa adolescência que a gente não passa tanto tempo juntas? Bom, tô indo então. Mas foi um dia proveitoso, não foi? Não esquenta a cabeça com essa implicância do Sérgio? Não é isso, Verônica. O que que é, então? Vamos no meu quarto. Vem cá, vem. Você tá me deixando assustada. Eu vou te contar uma coisa, mas você vai jurar por tudo que é mais sagrado, que nunca você vai comentar com ninguém. Nem pra você mesma, Verônica. Nunca você vai falar. Nem diante do espelho. Meu Deus do céu, que segredo é esse? A Clara, a Verônica. O que que tem? Morreu. Repete. A Clara, irmã do Francisco. Irmã gêmea. Eu sei quem é, mas o que que tem ela? Não morreu. O que que você quer dizer com isso? Como assim não morreu? Fala coisa com coisa. Eu dei a criança pra ser adotada. E falei que ela tinha morrido pra impedir que o Alex trouxesse ela pra casa. A menina nasceu doente, sabe? Nasceu com defeito. Bem capaz que ela tenha morrido mesmo, mas quando eu falei, ela ainda tava viva.